O temporal de granizo que atingiu a região sul de Foz do Iguaçu também causou estragos no Lar dos Velhinhos. A chuva passou, mas as cicatrizes ficaram. Marcas que não deixam esquecer da noite do 7 de setembro de 2015, seja com goteiras ou infiltrações do teto. Estavam dois funcionários, né? E eles comentaram que foi muito... eles se assustaram bastante, falaram que nunca tinham visto uma coisa dessas. E eu vim logo em seguida, que pararam de cair as pedras, eu vim pra cá e estava numa situação terrível a nossa casa. Aos poucos, tudo vai se normalizando no Lar dos Velhinhos. A população abraçou a causa. Hoje pela manhã, dois voluntários ajudavam a trocar as telhas quebradas por novas, todas adquiridas através de doações. Ontem fizeram filas aqui no nosso lar e também pro lado do Porto Meira, né? Que é a parte mais atingida, né? Pela tempestade. E a gente viu assim, a gente se emociona de lembrar de tudo isso porque realmente, numa época de crise, o povo ainda é muito solidário. Boa parte da cobertura do local foi danificada. Caso volte a chover, lonas vão ter que dar conta de conter a força dos ventos e água. A instituição sozinha não tem condições de comprar novas telhas. Por mês, são gastos mais de 80 mil reais, incluindo contas de água, luz, telefone, comida, entre outras. Hoje, são 51 idosos abrigados, nove deles acamados. O que nós estamos precisando mesmo é a parte de telhas, né? Que ficou inviável, né? Se vier a chuva aí, vai molhar tudo novamente. Então, nós estamos hoje, assim, com voluntários e pessoas que já nos doaram um pouquinho, mas nós estamos atrás de telhas. O modelo de telhas que o Lar dos Velhinhos precisa são as telhas de cerâmica, modelo São Cristóvão, de 26 por 27. Se você puder doar, é só levar as telhas até o Lar dos Velhinhos ou então ligar que eles buscam aí na sua casa ou onde você está. Toda ajuda nessa hora é muito bem-vinda. E hoje, por volta do meio-dia, o governador Beto Richa sobrevoou a região do Porto Meira. O governador Beto Richa, o prefeito Reni Pereira e sua esposa, a deputada Cláudia Pereira, visitaram uma comunidade que foi bastante afetada pela chuva de granizo de segunda-feira. O governador conversou com os moradores e pôde ver de perto a situação em que ficou a região norte da cidade. Nós já estamos liberando de maneira emergencial mantimentos como cobertores, material de higiene, de limpeza, alguns colchões, enfim, material de primeiros socorros para atender as famílias que foram atingidas. Segundo o governador, o estado estava preparado para o pior. Toda a defesa civil já está mobilizada desde a ocorrência dessa chuva. Nós já tínhamos previsto pelo nosso CIMEPAR a ocorrência de fortes chuvas e já estamos preparados para isso. Mas, enfim, foi ainda mais intenso do que nós imaginávamos. Estamos aqui unidos com a Prefeitura Municipal, com o voluntariado, para atender essas pessoas de forma mais ágil possível, para trazer de volta o conforto a essas pessoas que estão atingidas. Mais de 35 municípios paranaenses foram atingidos pelo temporal. O mais prejudicado foi Foz do Iguaçu. Em todo o estado, cerca de 95 mil pessoas estão com suas casas em situação delicada. 35 municípios. De ontem para hoje, mais três municípios apresentaram essas dificuldades. E a nossa defesa civil está computando todos esses dados que estão chegando dos municípios, inclusive as avarias, os prejuízos públicos, os prejuízos privados, tudo sendo coordenado pela nossa secretaria, que já está disponibilizando ajuda para todos os municípios do Paraná. Está prevista a vinda de verbas do governo do estado e federal para a reconstrução das casas dos moradores prejudicados com a chuva. Só que, para isso, precisa de uma aprovação do decreto do prefeito de estado de emergência, lá de Brasília. Com a vinda do governador à cidade, possivelmente vai agilizar as coisas. A verba para a assistência, como nós tivemos de lona, essa assistência solidária, que graças a Deus tem sido muito grande, graças ao voluntariado das pessoas de Foz do Iguaçu, essa pode ser de imediato. Mas a verba que realmente as pessoas precisam, e nós também precisamos do poder público para recuperação, é só depois do reconhecimento do nosso decreto de emergência. E esse reconhecimento, eu acredito que pode ser acelerado com essa visita do governador hoje em Foz do Iguaçu. Pode ser acelerado em quanto tempo, mais ou menos? Nós acreditamos que no mínimo uns 10 dias, até porque ele percebeu que a situação realmente é de emergência. Então, nós acreditamos que pode ser abreviado, e aí vamos agora continuar visitando e tentando ver se ele realmente declara a área de emergência aqui em Foz do Iguaçu. A população atingida ainda precisa de doações. O que mais falta são alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza. As doações não param de chegar, mas também falta mão de obra para separar e para distribuir tudo isso. A fila se estendia cada vez mais. Pessoas chegavam e saíam a todo momento, abraçados com colchões, roupas e alimentos adquiridos. Mas para quem estava na fila, o que restava era esperar sua vez. A senhora veio aqui hoje para quê? Para pegar um colchão e telha, eu quero cobrir de novo a casa. E se eu conseguir isso, está bom, e se não... Essa menininha estava com sua família ali na fila. Estava espantada ainda com a força da chuva. Como é que está a sua casa agora? Está tudo quebrado lá. A televisão não sei se está funcionando ainda. Tudo estava funcionando de forma organizada. Todos os órgãos de segurança estavam envolvidos na ação. A verdade tem sido uma força-tarefa. Não só a Polícia Militar, mas a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil. Tem sido de maneira integrada essa operação no sentido de auxiliar os voluntários aqui no CAIC na distribuição desses materiais. E além disso, um apoio para essas pessoas aí, para que elas consigam levar esses materiais até as suas residências. Foram formadas duas filas. Para quem já tinha o cadastro e para quem ainda precisava fazê-lo. O ginásio aqui do CAIC foi separado para o cadastro. Até o momento, mais de 3.500 pessoas foram cadastradas. Você que teve a casa atingida e ainda não fez seu cadastro, dá tempo. Está precisando de roupas, alimentos ou colchões? É só vir aqui, no CAIC, e trazer documento de identidade e comprovante de residência para provar que você mora na região do Porto Meira. Para quem já tinha, o pessoal do Exército conferia se estava na lista e podia entrar para pegar os mantimentos. Aqui o pessoal espera até os policiais federais que estão fazendo o controle aqui liberarem a entrada. Após isso, voluntários entregam cestas básicas, roupas e colchões para quem precisar. Seu Elias conseguiu pegar uma cesta básica e colchão. Saiu feliz para um recomeço. Hoje o senhor veio aqui para pegar colchão? Eu peguei uma cesta, colchão. Eu peguei uma luna, peguei outra. Veio atrás de comida hoje aqui também? Veio, porque o que tinha lá não bagaçou tudo, não sobrou nada. O teatro virou só bagaço. Hoje que o senhor conseguiu um colchão, conseguiu um pouquinho aqui, dá para ajudar? Como é que está? Com certeza, agora vou ter que esperar chegar as terras, nem poder trabalhar, não vou poder trabalhar esses dias, porque eu tenho que ver se o cubo lá, né? Mas agora que conseguiu um pouco para ajudar, está feliz? Graças a Deus, está feliz, né? Deus que abençoe tudo na pessoa que está ajudando, né? Quem conseguia as doações e não tinha como levar as suas casas, policiais federais, rodoviários federais, militares e agentes do CCZ ajudavam no transporte. Acompanhamos Dona Sueli até a sua casa. Ela mora na invasão do Buba. Quando chegamos, o seu marido a esperava ansioso. Eu peguei colchão, peguei uma cesta básica e uma luna, né? E estou precisando agora da brasileira, porque tu está vendo como está, né? E o que puderem me ajudar, para mim é bom. O lugar onde ela mora é simples, e simples até demais. A divisão entre o quarto e a cozinha são madeiras pregadas uma na outra. O telhado ficou todo furado por causa da chuva. Ao falar da situação, se emociona. Como que a senhora se sente nessa situação agora com a casa? Eu não imagino, né? A gente chorou bastante. Deus lhe passeia as minhas. Nem quero falar, nem dá para falar, né, moça? Porque não tem o que falar, né? Foi de repente. O pouquinho que a senhora construiu foi? Do dia para a noite, né? Foi rápido. Segundo. Dona Sueli está entre as mais de 50 mil pessoas que precisam recomeçar. E quase do zero. Estorci para que as coisas melhorem. Isso, graças a Deus. Ainda bem que a gente... Eu estou com 65 anos, né? Então, sei lá o que... Eu não posso falar. Amanhã nós estaremos de volta com o DC Notícias. Uma boa quinta-feira para você. E a gente encerra com imagens do Lar dos Velhinhos, que foi também bastante atingido pela tempestade de Granizo. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri